E aí rapaziada de boa, aqui é o Rafa e hoje eu vou estar ensinando vocês a como deixar o jogo desse jeito que vocês estão vendo aí né, em primeira pessoa, que né, é uma nova coisa que veio que você tem que ativar pelo Salve o Mundo, então se você não tem o Salve o Mundo, infelizmente você não vai estar conseguindo ativar isso, mano, essa opção, mas caso você tenha o Salve o Mundo, é possível ativar e eu vou estar mostrando pra vocês agora. Mas antes, não esquece de deixar aquele likezão e se inscrever no canal aí se for novo, e também se vocês puderem dar aquela força marota pra gente rapaziada, se puderem me apoiar na loja, meu código de apoiador é RafaLegend1 e vocês vão estar ajudando demais a apoiando, beleza galera? Então muito obrigado aí a todo mundo que me apoia rapaziada. Então agora, bora lá pro tutorial. Então, basicamente, primeiramente você aqui né, no modo Battle Royale, vem aqui pra trocar os modos e você vai procurar o Salve o Mundo né, então vamos ver aqui, vou pesquisar no da Epic, vamos abrir o Salve o Mundo mano. Abrindo o Salve o Mundo né, vamos esperar carregar, e pronto, estando no Salve o Mundo, você vem aqui nas configurações, e aqui você vai vir na engrenagem. Na engrenagem, você vai descer até aqui embaixo, você vai colocar em opções de jogos extras, aqui vai estar escrito câmera de primeira pessoa, você clica aqui em ligado né, vai estar no desligado por padrão, você vem aqui e coloca em ligado e pronto. Simplesmente fazendo isso daqui, você dá um aplicar, e agora você vem em voltar e pode voltar pro Battle Royale normal. Então galera, tô aqui no Criativo, e como vocês podem ver, já tá em primeira pessoa né mano, muito legal, olha isso véi, ficou muito da hora. E como eu falei, só funciona com algumas armas em específico, por exemplo, essa SMG de combate né, também funciona com a Combat, com a espingarda de combate né, funciona com a Scar também, Mas ela não fica em primeira pessoa, a menos que você mirar, e também funciona com a Spaz né mano, a clássica Spaz. E se você for buildar mano, ele fica meio buildado, mas dá pra buildar também, então se você quiser tirar um X1 com seu amigo mano, vai ser um X1 muito louco, Porque a gente não tá acostumado ainda com o modo em primeira pessoa, então né mano, já vão treinando aí, se você tiver o Salvo Mundo né. Mas como eu falei, essa opção infelizmente só tá disponível pra quem tem o Salvo Mundo, então se você não tiver, o jeito é esperar galera. Porque isso daqui é considerado um bug né mano, por conta de que não foi feito no Battle Royale né, foi feito pro Salvo Mundo, Por isso que acontece esses bugzinhos né, por exemplo, a cabeça da boneca fica flutuando, é eu também não consigo correr né mano, A boneca fica toda bugada, e né, nem consigo correr nem com a disparada mano, então por isso daí a gente pode ser considerado que esse daí é um bug mano. Então é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, então espero que eu tenha ajudado vocês né, que estavam em dúvida aí de como ativar a câmera em primeira pessoa. Então é isso galera, vou ficando por aqui, muito obrigado a todo mundo que assistiu, valeu, falou e eu fui!